Eu já estou há quase 18 horas trabalhando na edição, porque eu quero que esta seja a melhor versão da epopeia de Gilgamesh disponível aqui no YouTube. Então faz o seguinte, verifica a tua inscrição aqui no canal Logose para não perder de jeito nenhum este vídeo. Os deuses então lhe concederam a vida eterna e lhe disseram que ele poderia então ter a vida eterna.